Você não sabe o que é mais, você não sabe o que é amor Pode ter como mentir, que a vida se lula ou louco Pode ser mais pra cada vez, ninguém não merece sorrir Como tem cada solidão de novo e novo, assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, mas você não pode enchecer Pode chorar, mas você se lembra, mas eu chorei com você Pode chorar, você se lembra que eu chorei com você Pode chorar, você se lembra que eu chorei com você